Boa noite. Este caso assim, eu encontrei o centro. Eu coloquei a bússola e eu vi que o leste está para cá, ou o lado verde do baguá. Você pode achar o norte. Qualquer lado que você ache e direcione o baguá, o resto vai se encaixar naturalmente. Já é uma questão natural os encaixes das outras áreas. Você sabe uma área, você pode saber o oeste, colocar o lado branco para esse ponto do baguá. E aí os outros vão se encaixar. Então, você colocou também as áreas do baguá a partir do centro. Aí você também vai saber em que área que está a sua porta da entrada. Eu vou explicar uma coisa para vocês. A porta da entrada, ela é muito importante. Porém, nos tempos antigos, vocês sabem que essa sabedoria é milenar. As portas de entrada, elas davam diretamente para as ruas. Vários apartamentos, como é que vai ser a porta da entrada? Vai dar para um elevador. Portanto, não é ali que ela vai receber a maior quantidade de energia natural. Vocês entendem? Então, quando nós colocamos no centro do baguá, você pode perceber, por exemplo, que a sua janela face norte ou nordeste do seu apartamento, ela é mais importante do que aquela porta que dá para um corredor escuro, onde não há circulação constante de energia natural. Então, quando você coloca o baguá assim, essa porta da entrada do apartamento, ela é importante porque você vai ver em que área do baguá que se encontra a maior missão enquanto você está nessa casa ou apartamento. No caso, eu estou falando de apartamento. Mas na casa também, a porta da entrada, ela tem uma significação de qual a energia que mais você vai trabalhar através desse local. E junto com o número da casa, que também é um outro sinal de qual é a maior situação que você vai viver enquanto estiver nesse imóvel, ok? É muito importante esse estudo e o Feng Shui Lógico traz para nós também essa busca de maior harmonia, compreensão, equilíbrio, que o planeta está realmente precisando e muito. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe a todos. Namastê. Amém.